Ué, eu não vou reclamar que o preço da VIP tá caro, cara, eu não vou, eu não vou ser hipócrita e falar que não é entendível, sabe, não é justo, eu não vou, eu não vou, sabe, tipo, eu não vou falar que não tinha que aumentar, sabe, tipo, não. Cara, o jogo tá 10 anos sem ter nenhum reajuste com o valor de VIP, tipo assim, não é beneficiar a Donater, cara, tipo assim, aqui no jogo tá 10 anos, tipo assim, 10 anos, cara, sabe, 10 anos valendo um real diamante, sabe, tipo assim. Agora, o que pode ser conversado, o que pode ser debatido, o que pode ser, o que pode ser, o que pode ser conversado e mudado são as blesses. As blesses, realmente, elas são muito punitivas, tiram dinheiro, desanimam, tinham que ser barateadas, né, a punição de morte, não vou falar se elas, elas são reduzidas ou não, mas as blesses, sim, são um problema, né. Nossa, o Hassan falou uma coisa, velho, mano, eu pagava 10 reais pra jogar um jogo que só tinha canto, só tinha Ice Quest no jogo, e aí eu paguei mês passado 10 reais pra jogar tudo isso aqui, Nightmare World, Chosen, não sei o que, porra, era meme pagar 10 conto antigamente, entendeu, hoje em dia, hoje em dia, vale a pena pagar até mais. Então, o valor do Diamond Dex Me é de server pra server, ó, galão, é de server pra server, não tem como, tipo assim, falar se vai continuar igual o valor do diamante, uma vez que quem faz o valor do diamante são os players que estão ali jogando, né. Cada server tem um valor de diamante, porque ele diz respeito ao que o server consegue suportar, sabe, consegue acordar de valor de item. É, então, no tópico, no tópico do, da, da VIP, eles falaram exatamente que eles vão, que eles estão, que vai ter uma mudança, vai, realmente, tipo assim, eles falaram abertamente, vai ter um rebalanceamento da VIP, e as suas vantagens, então, muito provavelmente, essa mudança de VIP, a gente não sabe o que vai acontecer, nessa, nessa VIP nova aí, a gente não sabe, já pensou se nessa VIP nova já tem uma blaze embutida, se a pessoa, se essa VIP aí, ela conta por tempo jogado, se a pessoa, se essa VIP aí, ela, não sei, ela dá mais bônus de XP de loot de coisa, sabe. Não tem como saber, tá ligado. Então, o que a gente não pode falar que não foi justo aumenta a VIP, tipo, por mais que doa o nosso bolso, falar que não foi justo é meio, né, né, meio complicado, meio complicado. Tipo assim, tem aquela historinha que a VIP cara, não atrai jogador novo, quem não sei o que, vai ter gente que vai ser prejudicada, gente que não vai ser, só que tem gente que começa a jogar jogo novo, que é muito mais caro, sabe, sem falar de qualidade de jogo não, mas tem gente que começa a jogar outros jogos, que a VIP é 4, 5 vezes mais do que a PSG, e tá aí, e tá aí, sabe. Tipo, tem que esperar pra ver, gente, tem que esperar pra ver. Tem gente que começa a jogar time, não quis falar nomes, tá ligado. E também não é uma discussão, tipo, sobre qualidade, mas a questão é que é um valor baixo, a PSG, tipo, tem um valor de VIP extremamente baixo, velho, sabe. É claro que eles poderiam fazer, a arrecadação de dinheiro, ser, com outras coisas, tipo, colocar um cosmético, sabe, colocar mais roupinha, aproveitar os, os eventos, aproveitar os contests de fórum, né, não que colocar cosméticos, vá, resolver o problema, não que vá resolver, sabe, toda receita cosmético, porque tem outros jogos, tipo, LOL, tipo, Fortnite, que eles tem a sua grande receita, com cosméticos, porque é um jogo free to play, mas não tem como comparar, né, mas eu sim acredito que, colocando mais cosméticos, eles poderiam arrecadar mais receita, mais dinheiro, né, e a gente vai ficar mais feliz com roupinha, entendeu, roupinha é top, roupinha é top, e realmente, Bless é o problema, mano, Bless é o problema, então, gente, é que, igual todo mundo já falou, o timing da notícia, foi meio complicado, o timing da notícia, de mudar a VIP, foi um pouco complicado, mais entendível, no ponto de que, eles avisando, um mês atrás, um mês de antecedência, a pessoa consegue se preparar, juntar dinheiro, pensar, sabe, doar, comprar no jogo, sabe, enfrentar a inflação que vai ter, já antes, né, tipo, eu já coloquei quase um ano de VIP, todo mundo que eu conhecer aqui, já quase meteu um ano de VIP, sabe, pra não ter que pagar ano que vem, então, pode ser que, por conta que todo mundo meteu a VIP de um ano agora, ano que vem, o preço do diamante tá lá embaixo, né, não tem como saber, sabe, e vamos esperar, chegar janeiro, pra saber o que vai acontecer, se eles vão colocar coisa nova, né, é, 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 é que vai sair o CO, pode crer, é que o timing da notícia foi um pouco errado, mano, o timing da notícia foi meio, o timing da notícia foi meio troll, tipo, pré-TG, pré-evento de, de, sabe, pré-evento de Natal, que sempre aumenta, tipo, no momento foi meio troll, mas talvez foi um troll, tipo assim, necessário, pras, pras pessoas se programarem, o Pokestop tá, tá mais ou menos, realmente, cara, o Pokestop tá realmente, eu sinto que tem pouco, que ele vai, porque ele não vai, eu nunca sei se é meu teclado, se não é, 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 é,